E não é que eu comprei um telefone que não tem carregador de parede? Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. É, galera, é isso aí, eu sou otária. Eu comprei um iPhone novo, o iPhone 12 Pro, mais precisamente. E ele é tão pequeno, mas a caixa é tão pequena que não vem carregador. Eu já vou mostrar pra vocês um rápido unboxing, com certeza vocês já sabem, né? Porque isso não é novidade, daqui a pouco tá vindo o 13 aí e eu comprei o 12, bom, por alguns motivos que eu já falo pra vocês. De qualquer forma, vou mostrar pra vocês um pouquinho rapidinho com esse grande unboxing, aí eu já volto com vocês. E aí 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 Como vocês viram, não tem nada demais, né? Realmente, obviamente que o principal é o telefone, até porque ele é nada barato. Mas eu acabei comprando ele numa promoção muito, sério, muito boa, lá no site da Loja Americanas, não é propaganda, nada disso. Realmente a Americana está, nesses últimos tempos, com promoções que eu não sei como eles conseguem colocar um preço tão abaixo do mercado. Inclusive, mais barato, mas muito mais barato que a lojas oficiais, né? Que a loja é da Apple do Brasil. Eu paguei 7.300, tá? Nesse telefone, enquanto na loja da Apple tá 12 mil reais. Então, assim, não faz sentido. Ele tá aqui, a pegada já tá configurado, né? Eu passei tudo do meu antigo telefone, que era o 10, que é esse daqui. Pra cá, então, uso o iCloud, então foi super rápido. Como eu tenho Mac, né? Eu até fiz vídeo de unboxing recentemente. Esse eu acabei comprando no site da Apple, que eu fiz upgrade antes de comprar. Então, quando você quer fazer algum upgrade de computador, você tem que fazer na Apple, em nenhum outro lugar faz, tá? Então, tome muito cuidado se um dia você quiser comprar um computador novo e com upgrade só no site da Apple. De qualquer forma, podem ver que é, tipo, bem diferente, né? A câmera de um pra outro, o tamanho de um pro outro também. Aqui na frente, opa! É um pouquinho diferente, o notch é o mesmo. O grande destaque é realmente a câmera, né? Três lentes aqui, enquanto aqui tem meio que uma, né? Em duas, então é bem diferente. Uma coisa bem legal, se você não sabe, bom, esse telefone, né? O 12, esse aqui é o 12 Pro, tá? 12 Pro Max, ele efetivamente é maior e, teoricamente, a câmera é melhor. Mas eu vi muitos, mas muitos reviews antes de comprar o 12 Pro. E, resumo, o 12 Pro Max, muitas pessoas falaram, inclusive pessoas gigantes, que eu confio bastante na informação delas, né? Na opinião delas, falaram que o 12 Pro chega a ser melhor que o 12 Max em diversos aspectos, principalmente fotos noturnas, do que o 12 Pro normal. Então, eu acabei comprando o normal, vejo o Max, até porque o Max é muito grande, então, né? Minha mão não é tão grande assim. Uma coisa legal, eu tenho o iPhone 4 aqui. É, gente, eu sou a louca do iPhone. Eles são muito parecidos, tá vendo, né? A questão é que eles são redondos aqui e atrás, olha só, fica até mais fácil de vocês verem. São bem arredondadinhos. Na lateral, eu acho o iPhone 4 mais bonito, que ele é meio prateado e tal. E, obviamente, né, a diferença de tamanho, não tem nem como comparar. Olha a diferença de tamanho entre os dois. Mas, assim, é bem interessante. Eu gostei da pegada, a pegada é muito boa. É excelente usando sem capinha. Obviamente que eu acabei colocando capinha pra proteger dia a dia, essas coisas, né? Mas, é isso, esse foi o vídeo. Eu tô super contente, ele é bem mais rápido. Mas, assim, é bem mais rápido que esse daqui, o 10. Obviamente que o 10 ainda é muito bom. Então, eu acabo tendo mais um telefone pra fazer de câmera, né? Às vezes eu quero fazer vários ângulos diferentes. Então, eu quero aproveitar o máximo aí todas as câmeras que eu possa ter pra trazer conteúdo legal pra vocês. Especialmente no Instagram, que são coisas, às vezes, que eu faço um pouquinho diferente. E se você não me segue lá, me segue por aqui. E é isso, gente. Obrigada pra você que ficou até aqui. Se você gostou desse vídeo, quer que eu traga mais dicas de iPhone, coisas da Apple, porque como vocês podem ver, eu tenho bastante coisa e eu já tenho, nunca tive nenhum outro telefone, né? Desde que smartphone, obviamente, a não ser Apple. Então, eu tenho, assim, um pouco de curiosidade e eu tenho um pouco de experiência com relação a esse universo. Se você quer mais informações sobre isso, bom, deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe eu não possa vir trazer mais vídeos pra vocês sobre isso, tá? Até o próximo vídeo, galera. Um beijinho. Tchau, tchau!